E agora eu vou chamar o Dr. Carlos Cuíven, que tira todas as nossas dúvidas sobre cirurgia plástica, saúde e bem-estar. Oi, Carmen. Aqui quem fala é Carlos Cuíven. É um prazer falar contigo aqui de novo e poder falar com o teu público, esclarecer algumas coisas que sempre, nesse momento que a gente vive agora, é sempre bom esclarecer uma série de coisas. Eu normalmente falo sobre aspectos da cirurgia plástica, os tratamentos estéticos. Nas últimas vezes que eu conversei contigo, a gente falou sobre epidemia, alguns aspectos da cirurgia plástica e a epidemia de coronavírus. E hoje eu ainda vou aproveitar esse bate-papo que a gente tem para falar um pouquinho ainda dessa epidemia que nós estamos vivendo, que eu acho que nunca é demais. A gente vai ter outros encontros para falar de estéticas, de coisas mais na cirurgia plástica em si. Nós estamos na iminência da abertura de setores da economia, abertura do comércio, a volta às atividades, dos espaços públicos vão voltar a ser frequentados por um número maior de pessoas. E eu acho que esse é um momento importante que as pessoas saibam como se portar. Isso é uma coisa muito óbvia para quem trabalha com saúde, com normas de biossegurança. Eu que tenho a minha clínica, a gente já está acostumado com uma série de medidas, estamos incrementando as medidas, mas para os médicos é mais comum essa coisa de saber como se proteger das doenças transmissíveis. Mas a população já teve uma carga imensa de conhecimento nessas últimas semanas, e eu acho que esse conhecimento vai ficar como legado para sempre. As pessoas nunca mais vão lidar com as doenças transmissíveis, contagiosas, da mesma maneira. Eu acho que as pessoas vão aprender muito como se proteger, como as doenças se propagam. O ato de lavar a mão com certeza vai proteger a população, não só contra o coronavírus, mas contra todas as outras viroses, gripe, H1N1, sarampo, uma série de outras viroses que se transmitem pelo contato com as mãos, por via respiratória, contaminando a mão e depois contaminando a outra pessoa. Eu acho que as pessoas vão poder ficar com esse conhecimento e com certeza vão proteger os seus familiares, a pessoa vai ter mais uma noção de como se evita a transmissão desse tipo de doença. Então, eu acho que depois dessa epidemia vai ficar muito mais claro para as pessoas em que momento que é mais importante a higienização, em que momento que se pega essas doenças. Às vezes as pessoas têm medo, às vezes, de tocar num cachorro ou de fazer certas atividades, de estar em contato com terra, por exemplo, e não se dão conta que às vezes é um botão de elevador, uma maçaneta de uma loja de shopping, situações onde todo mundo coloca a mão. Aquele momento, porque para muitas pessoas ela não se ligava muito, aquele momento às vezes é o mais propenso à transmissão de doenças. Então, isso eu acho que vai ficar de aprendizado para todo mundo. Com relação aos cuidados que as clínicas vão ter, as pessoas podem ficar tranquilas, assim, que o grau de cuidado que já vi agora vai ser num grau maior. Então, assim, na minha clínica a gente vai tomar uma série de medidas extras para que as pessoas possam voltar, frequentar, começar a fazer suas avaliações de uma maneira mais segura. Então, assim, várias medidas. O espaçamento entre as consultas, a gente vai evitar que a sala de espera as pacientes fiquem em contato com muitos pacientes. Todos os funcionários vão usar máscara, a gente pede que os pacientes também usem, que cheguem com a sua máscara. O uso da máscara, quando todo mundo usa máscara, a taxa de transmissão dessas doenças diminui muito. Porque, assim, as partículas respiratórias, de pequenas gotículas de saliva, de secreção, elas não circulam. Ou se circulam, circulam numa quantidade muito menor. Então, assim, a gente consegue diminuir muito a transmissão via contato direto de partículas que estão dissolvidas no ar. E esse é o momento onde se transmite para um número maior de pessoas. E o cuidado com o toque das mãos, a gente vai ter um cuidado muito maior na higienização das superfícies onde todo mundo se apoia. Então, assim, nos braços, nas cadeiras, nos balcões da clínica, em tudo que é contato. Então, para dar um exemplo, por exemplo, a gente tirou todas as revistas da sala de espera, para evitar que a pessoa, para se distrair um pouquinho, pegue uma revista, folhei, ali ela toca com a mão. Então, assim, todas as superfícies onde alguém possa tocar a mão, elas vão ser higienizadas com maior frequência. Os tapetes todos foram removidos, o ar-condicionado não vai ser ligado, para evitar que haja um fluxo de ar que permita que uma pessoa ou outra fiquem conectadas com esse fluxo. Então, assim, a gente vai abrir as janelas para que a circulação de ar seja mais suave e natural. Uma série de medidas com relação aos cuidados nos banheiros. Então, assim, nós vamos tentar que a clínica seja um ambiente mais livre possível da circulação de vírus, para que a gente possa ajudar todo esse esforço para barrar essa contaminação, que aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus, está tendo um relativo sucesso, não tão relativo assim. A gente está com taxas de letalidade, de transmissão do vírus, bem mais baixa que no resto do país, graças ao esforço de todo mundo. Então, assim, aos pouquinhos, o comércio e todos os estabelecimentos vai abrir, porque realmente uma hora a gente vai ter que ter uma exposição um pouquinho maior. a expectativa é que o sistema de saúde aqui do Estado tem condição de suprir a demanda por leitos de UTI, por internações, por Covid menos graves, também leitos de enfermaria. Então, assim, a sensação que o governo está tendo é que a gente pode se expor um pouquinho mais a transmissão do vírus. E, obviamente, isso tudo vai ser reavaliado. Se em algum momento essa pandemia aqui no Estado começar a piorar, talvez a gente volte a ter um pouquinho mais de isolamento social. Então, isso não é uma coisa estanque que não possa ser revertida. Os estabelecimentos de saúde, comerciais, vão estar, obviamente, conectados com todos os órgãos de prevenção. Então, a gente vai estar nesse mesmo espírito de tentar proporcionar um retorno gradual às atividades de uma maneira mais segura possível.